Olá, meu nome é Maria Fernanda Larriva, criadora de Criando Tua Realidade. Aqui estamos com mais um vídeo falando sobre o rancor, sobre o perdão, a permissão, a desculpa. Mas então, hoje eu queria falar sobre aquele rancor que você está sentindo pela pessoa, tá? Por essa pessoa específica que imagino que já deve ter na sua cabeça, qual é a pessoa que você tem rancor, que você tem raiva. Então, o que acontece? Como eu expliquei anteriormente, quando você tem essa, quando acontece essa situação e você guarda dentro do teu cérebro, bem fechadinho, com chave e tudo, o que acontece? Você está criando uma realidade, você está dando energia, você está colocando toda a sua energia com o rancor e com a raiva, você está colocando energia nessa situação. Então, o que acontece? E do mesmo jeito que acontece quando você tem medo de cachorro, e o que acontece quando você vai numa casa que tem cachorro, os cachorros vão direto pra você, não vai? Mas por quê? Porque você está se fechando nessa energia de medo. Oh, tem cachorro aqui, o medo que você tem a respeito do cachorro. Então, é uma energia constante que você está alimentando o tempo todo o medo do cachorro. Do mesmo jeito, quando você tem rancor com uma pessoa, cada vez que você vê a pessoa, ou passa perto da casa dela, ou alguém fala a respeito dessa pessoa, tiver aquele rancor, aquela raiva por dentro, mas é aquela energia. Desse jeito, você está alimentando e alimentando essa situação. Então, o que vai acontecer? Você vai chamar mais situações parecidas com essas pra acontecerem na tua vida. Porque lembra que você cria a tua realidade? Então, vou deixar vocês com isso. Eu acho que agora vocês têm um pouco mais de conhecimento a respeito do rancor, a respeito do perdão, do perdão desde o ponto de vista humilde, desde o ponto de vista que todos somos iguais, que todos somos seres infinitos, mas você agora, de agora em diante, você vai permitir a pessoa ser do jeito que ela é. E se você não gostar, então você pode perfeitamente ir embora, sair da vida dessa pessoa, não aceitar essa pessoa mais na sua vida. Mas não precisa querer que a pessoa mude, quando na realidade, você que tem que permitir a pessoa ser do jeito que ela é. Então, não esqueça de apertar ou se subscrever no meu YouTube. Um abraço bem grande e vamos continuar com esses vídeos que vão te encher a vida de sabedoria, de consciência, de conhecimentos que simplesmente vão te fazer mais feliz e te trazer mais paz na vida. Um beijo grande pra você!